Visto uma mobilização crescente, sobretudo nos últimos meses, nos governos estaduais, governo federal, iniciativa privada e até na sociedade civil, em busca da neutralidade das emissões de carbono, o que para a gente é um claro sinal de que as questões climáticas já têm um entendimento que elas afetam não somente as vidas das pessoas, mas também os negócios. Mas, no entanto, nós acreditamos que esse tema demanda ações imediatas e não somente ações em 2050, que é o prazo que a maioria dos países e empresas têm divulgado para atingir a neutralidade das emissões de carbono. Nós acreditamos que nós temos que agir agora e que é nosso papel do setor empresarial assumir um protagonismo maior e promover esses debates e engajamento do governo e de grandes lideranças e da iniciativa privada em prol da gente antecipar e começar a ter ações imediatas, visando a redução do impacto climático.